Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, mano, aqui embaixo do ladinho tem inscrever-se, se inscreve aí. A gente tá chegando aos 19 mil inscritos e, mano, na moralzinha mesmo, dá aquela moral, vocês não vão se arrepender, são mais de 200 reactzinho que a gente tem no canal e sem contar com os outros vídeos que são foda bagarai, mano. Então eu aposto que tu vai curtir, mano, vamos fazer uma aposta? Se inscreve, deixa teu like, se não gostar depois de assistir, tu se desescreve, mano, mas se inscreve aí, beleza? Enfim, hoje a gente tá com um rap do Naufumi, mano, o Tate no Yusha, o herói do escuro. É o Taker, o Fat Enigma, Prod, 808 Enderman. Então já deixa o like, lembrando que o vídeo original vai tá no link na descrição, então vai lá também, dá aquela moral, fala, Vem pelo Rafa Nunes, daí ele vai se perguntar, quem é este merda? Brincadeira. Mas enfim, fala lá, mano, vai incomodar o cara, fala, vem pelo Rafa Nunes, ah, legal, ele faz react, e é nóis. Taqueiro, é nóis, mano, o Enigma também é foda bagarai, então, caraca, vamos lá, só vamos escutar, mano, vamos escutar, botar pra tela de react aqui. Já falei demais, mas antes, galera, na moral, deixa o like mesmo e se inscreve, a gente tá chegando aos 19 mil, então, só vem, mano, só vem, bora lá. Escute minhas músicas no Spotify, link na descrição. Te liga nesse violão, mano. Vivia bem simples o dia a dia, mas tudo mudou quando peguei um livro, invocado em um mundo de fantasia, pra poder salvar ele do extermínio. Meus olhos brilhavam, o mais fraco eu sei, já me desprezava. Eu era um ninguém. Quatro heróis, lança água, espada e eu sou do escudo, mas por algum motivo eu só recebo o desprezo do mundo. Não entendo o motivo, eu juro, mas que se dane e farei o bem, não importa o custo. Tem tão disso para formar em grupos, mas ninguém me escolhe e eu fico sozinho. É o motivo que eu sou do escudo, por isso ninguém mais quer andar comigo. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Fui acusador de abusá-la. Tudo isso por moedas de prata e nenhum desses malditos fará nada. Se não fosse herói minha cabeça seria cortada. Eu já entendi que não posso contar com ninguém. De novo com essa história do escudo. Todo dinheiro respeitou e confiança se foi. Eu perdi tudo. Vagando pelas ruas, eu sei dos olhares. Chuva sorri, a lua sozinha em combate. Obrigado a ficar até que isso acabe. A raiva queimara e meu coração arde. Vou acabar com quem ficar no meu caminho. Então pode espalhar o bom cruel eu sou. Estudando, aprendendo, me viro sozinho. Desde aquele dia nada tem sabor. Só posso defender, então vou bloquear. Mas pra sobreviver, preciso atacar. Eu não me orgulho, mas comprei uma escravar. Seu nome era Ravitalia. Me desculpe, não tenho opções. Eu não queria isso. Eu já quebrei esse mundo. Quem fez isso comigo? Mas prometo cuidar de você, da comida e abrigo. É que você foi a primeira que não olhou pra mim como inimigo. Sou desafiado, o herói da lança. A princesa e o rei armada drama. Mesmo fraco, a luta tava ganha. Mas aqui é uma fatia de novo. Alguém deve ter visto Aquela mulher interferindo Eles fingem que não, mas eu sei que sim Caraca, mano. É o universo feito assim Tiraram ela de mim Não vim aqui porque eu quis Eu sempre sou o inimigo Porque só eu preciso passar por isso Caraca, mano. Isso é o inferno Sensacional, mano. Deixa muito like Porque você voltou Porque em você eu acredito Pela primeira vez Ouvi o que sempre quis ouvir Pela primeira vez O gosto de novo Pude se viajar Tô para todo lugar Minha ajuda tem um preço Se tentarem me enganar Seu final será horrendo Só tem a trabalhar Deixa que as pessoas saiam É tão estranho falar Mais uma vez obrigado Eu consigo ver a conspiração Tentam matar a princesa Mas vou defendê-la Não importa o que aconteça E se parque se mexer Com alguém do meu grupo Vai perder a cabeça Não posso fazer nada Porque o rei pede Somos nós e mais ninguém Mesmo assim eu faço o que cês não conseguem Ai, oh, maybe Se quer tanto saber do meu poder se ajoelhe Caso ocultário apenas queime As chamas querem me dominar Mas eu tento Eles sempre tentam Tira tudo que eu tenho Caraca, mano, sensacional, gente Tira tudo que eu tenho De novo De novo vão tomar tudo de mim De novo De novo vou ficar sozinho no fim Você quer mais poder? Sim, eu quero Você odeia tudo? Sim, eu odeio Ver culpa de vocês Essa maldição da chama a dente Bate todas, bate todas Game Chega de defender Hoje eu vou te matar Se sobreviver Você vai pagar Então agora cinta a liberação Mas forma a gente aniquilar Ultrapassa um milhão A minha oficina é a destruição Que não cinta a minha fúria Liberta da confissão Se for a tudo Será eu contra o mundo Verona do cruel Do herói do escudo Caralho, mano! Que que foi isso, gente? Mano, na moral Na moral, mano Que que foi isso pra mil? Gente, sensacional Eu fiquei assim Desculpa, eu peço desculpa Eu fiquei tipo assim, ó Olhando, tipo Mano, prestando atenção Realmente ficou muito bom A edição Com a música Com a história Que ele conseguiu passar Essa Essa mensagem Mano do céu Ficou simplesmente sensacional Mano Eu tô bobo aqui, mano Graças a Deus Eu fiz esse react Já tá na minha playlist Essa música, meu Deus Gente Espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu Ficou sensacional Essa parceria aí Meu Deus Espero que vocês Então Sei lá, mano Comenta um outro rap Vai lá no canal dele Pelo amor de Deus Vocês tem que bater um milhão De visualização Nesse rapzinho Porque tá simplesmente incrível Era isso Então deixa muito like Valeu, falou E se inscreve aí A gente tá chegando aos 19 mil Então é nóis É nóis Tchau 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 Tchau